Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jo do canal Bela Flor e no vídeo de hoje, mais uma vez, estamos com mudanças aqui no meu jardim. A gente que coleciona plantas está sempre fazendo mudanças. Plantei algumas mudinhas novas aqui nessa floreira, falei para vocês que eu tinha que mudar alguma coisa nelas, então resolvi colocar algumas mudinhas aqui ó, bebezinhas, plantinhas novas. Cobri aqui com esse sombrite, para que não venha queimar, porque elas são novinhas ainda. Alguns sacos de carvão aqui para misturar no substrato. E o que a gente vai fazer? Aqui eu tirei as plantas desse vaso, quem me segue há mais tempo já conhecia o arranjo que eu tinha aqui, mas resolvi fazer mudanças nele. Então já tirei as plantinhas, agora vou trocar esse substrato e vou fazer um novo arranjo aqui. Aqui tem bagunça, por quê gente? Resolvi trocar esse meu limitador de jardim, olha só. Eu uso esse limitador aqui de plástico e eu queria colocar limitador aqui, separador de jardim de cimento, mas eu procurei aqui na minha cidade e não consegui encontrar. E como são 26 metros, porque eu tenho canteiros aqui em volta inteiros, tenho ali, onde eu já comecei a mexer, já vou mostrar bem de pertinho para vocês. Tenho lá também dos cactos. Então é muita coisa, né? E custa aqui na minha cidade, custa 20 reais, 25 reais, diz a mulher que quando vem, vai vir com alteração de preço, cada peça e cada peça tem 80 centímetros. Então para 26 metros eu ia gastar bastante delimitador de jardim de cimento e ainda tinha que esperar chegar. Então, eu resolvi reaproveitar o que eu tinha aqui. Coloquei essa lona para eu colocar um pouco da terra e sujeira e as suculentas em cima, que eu vou estar tirando dos canteiros, para não sujar muito aqui a minha areia. E para quem tinha dúvida de como que é feito aqui o meu jardim com areia grossa, já vai dar para ter uma noção de como que é feito. Vou mostrar de pertinho para vocês. Então, aqui eu já tirei o limitador e estou pensando em colocar esse espelho aqui. Não sei como que vai ficar, claro que não vai ficar uma coisa linda, maravilhosa, né? Porque é reaproveitamento. Depois eu vou estar lavando eles, depois de colocado. Vou ter que encher os canteiros de substrato, porque eu vou fazer um pouquinho mais alto e refazer tudo, ó. Então aqui, para quem sempre me pergunta como que era, olha só, lá é terra normal e aqui eu tinha, ó, tenho a lona circulando bem certinho em volta aqui do limitador e depois eu tinha encostado a areia grossa em toda a extensão aqui do jardim. Então aqui eu já afastei, ó, toda a areia. Vou tirar todo esse limitador, vou tirar todas as suculentas, vou tentar encaixar os paves da melhor forma possível para que fique mais ou menos bonitinho, até eu poder comprar o limitador que eu quero mais tarde e vou refazer os canteiros, plantar mais suculentas, misturar mais, para ficar mais colorido. Tirei muitas ideias dos vídeos de vocês, vídeos de amigos, vídeos aí do YouTube, lá do jardim do meu amigo Marcos também, que eles usam plantar suculentas todas juntinhas, coloridas, fica bem mais bonito. E eu, na última reforma que eu fiz, separei, coloquei calanchói aqui, coloquei eônios aqui e tentei fazer um, tipo, separar as plantas, ó. Coloquei as mais grandes aqui e achei que não tá legal do jeito que eu vejo muitos jardins bem coloridos aí. Então eu vou fazer misturas de cores, de plantas, vou tentar misturar. Tô pegando bastante ideias e ajuda lá com o Marcos e o Everton, lá do Jardim dos Sonhos, da Casa Garden. Então eles estão me ajudando, dando ideias e eu vou tá também, talvez colocando alguns vasos ali no meio. Vou fazer algumas mudanças. Vou mexer nesse canteirinho aqui também. Então eu tenho muito trabalho aqui, vai muitos dias de trabalho. Eu vou gravando pra vocês conforme for fazendo, eu vou mostrando pra vocês como que vai ficar. Espero que vocês gostem de me acompanhar nesse vídeo e não esquece que se vocês gostam do conteúdo que eu trago pra vocês aqui no canal, não esquece de deixar aquele joinha, que ajuda bastante a nosso canal a crescer e os comentários de vocês também ajudam muito. Ideias que vocês dão pra gente, ajuda bastante a gente aqui no canal, aprender com vocês, porque tem muitos inscritos que dão opinião e ajuda muito a gente. E também as ideias que a gente vai trazendo pra vocês, talvez possa ajudar vocês aí no cultivo também. Então levantando mais, eu vou ter mais drenagem nos canteiros, as plantas vão aparecer mais e vou fazer essa mistura que eu falei pra vocês, porque aqui olha, tá muito, muita pouca suculenta. Por exemplo, ali ó, morreu da geada, tá brotando agora, aqui carancolatas que eu fiz decapitação. Então eu vou fazer um mix pra que fique mais colorido esses canteiros aqui. Essa cadeira minha aqui também eu vou ter que refazer, talvez eu tenha que tirar ela aqui do jardim, porque ó, tá quebrando aqui, tá querendo cair. Talvez eu leve ela pra outro lugar, a minha bicicleta continua aqui, tá bonita, tá brotando, agora as suculentas que foram prejudicadas com a geada, ó, tão brotando. E tá assim o nosso quintal todo bagunçado. Aqui ó, decapitei, a cabeça está aqui pra enraizar, como eu falo pra vocês que eu não tiro ela do sol, ó. Tá aqui, passado canela embaixo e ela tá aqui pra enraizar. E deixa eu dar um recadinho pra vocês sobre o nosso Pix Premiado. Aqui estão as suculentas que vai ser feito o sorteio do YouTube e aqui estão as que vai ser feito o sorteio do Instagram. Gente, eu vou fazer lá por sexta-feira da semana que vem o sorteio. Se você ainda não adquiriu o número do Pix Premiado, custa cinco reais e você concorre a dez suculentas indo aí pra sua casa. Do número 1 ao 50 você vai concorrer a essas, do número 50 ao 150 você vai concorrer a essa. Essas aqui, são dez, tá? Tenho ainda alguns números, se você ainda não participou e quiser participar, me chama no WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você escolher o número que eu ainda tenho disponível. Faz o Pix, manda o comprovante pra mim que na sexta-feira da semana que vem eu vou estar fazendo o sorteio. Vou estar deixando pra fazer a semana que vem, pra ter mais uma semana de oportunidade, pra quem não participou ainda do Pix Premiado, tá participando e porque vocês estão vendo que eu vou ter muito trabalho aqui no meu jardim esta semana. Espero conseguir concluir, porque eu sou muito ansiosa, eu gosto de começar o trabalho e terminar, mas eu sei que tem muito trabalho, eu vou ter que fazer nos pouquinhos, senão eu não dou conta. Tenho que fazer meio que sozinha, porque o meu esposo trabalha à noite, então ele tem que dormir de dia, então eu tenho que ir me virando aqui conforme eu posso. E a semana que vem, aí eu faço o sorteio. Então, com mais uma semana, você que não participou, tem oportunidade de estar participando do nosso Pix Premiado, que por apenas cinco reais você pode estar adquirindo dez plantas lindas aqui do nosso quintal, tá bom? Me chama lá, escolhe quantos números você quiser pra estar participando aí desse sorteio, não vai ser cobrado nada pra entregar, tá? O frete vai ser pago pela gente, a gente vai mandar sem custo algum pra sua casa dez suculentas, pra você que está participando aqui do nosso Pix Premiado. Tá bom, meus amores? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui e colocar a mão na massa aqui, olha só. Eu já estava trabalhando, parei pra gravar esse videozinho aqui pra vocês, pra vocês estar me acompanhando aqui no meu trabalho. Então, um ótimo dia pra vocês, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, espero que fique legal com esse reaproveitamento de page aqui, claro que eu queria colocar um divisor bem mais bonito, mas a gente tem que fazer conforme a gente pode. Beijo, beijo, beijo. Fique ligadinho aí que nos próximos vídeos eu vou trazendo a evolução, olha o berçário ali, do nosso jardim, como que ele vai ficando agora com essa nova transformação que eu decidi fazer aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau!